Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como todos sabem, hoje é dia de atlético, hoje é dia de decisão e nenhum clima ele é permitido, pelo menos aqui no canal, antes da partida, a não ser o otimismo, confiança. Mesmo quem não acredita, finge que acredita, porque boas vibrações com certeza vão fazer bem pro nosso furacão. Um momento que pode ser muito importante em relação a uma espécie de reação na temporada, tanto nas Copas, já que a gente precisa de uma remontada contra o Vasco e principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas como a gente já volta com essa decisão na Copa do Brasil, o foco hoje é completamente nesse confronto contra a equipe do Vasco da Gama. Dois jogos entre Vasco e Atlético na última semana de jogos do Furacão, antes da data FIFA, duas vitórias do Vasco e um roteiro muito parecido. Um Atlético que domina boa parte do jogo e acaba perdendo nos momentos finais. E eu vou tentar trazer aqui cinco motivos pra você, torcedor do Atlético, acreditar na classificação do Furacão nesse confronto contra o Vasco. O Atlético ganhando de um gol de diferença leva o jogo pros pênaltis, dois gols de diferença se classifica direto pra mais uma semifinal de Copa do Brasil. E, obviamente, se a gente empatar ou perder aí a classificação do clube de regatas Vasco da Gama. Vou pedir seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir também pra você ir lá no site da KTO, fazer o seu cadastro e fazer sua aposta no jogo, né? Se você tá confiante no Furacão, a KTO tá pagando mais de odd 2, 2.30 pra classificação do Atlético. O que eu acho que a KTO, ela tá dando uma subestimada no potencial do nosso Furacão. Acredito que a gente tem boas chances pro confronto contra o Vasco. O nosso código tá ali, te dá 20% de freebet pra você se divertir, beleza? E vamos começar com o ponto de número 1. Não é em ordem não, tá? O ponto mais importante até o ponto menos importante. São só 5 pontos, são só 5 aspectos, são só motivos pra você ou ir pra arena mais confiante ou vir pra live do jogo também mais confiante. E o primeiro foi o que eu acabei de falar. Se você pegar os dois jogos, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, e você fizer um recorte de 60%, 70%, 80% do jogo, você vai perceber que o Atlético foi melhor que o Vasco e você vai perceber que a gente conseguiu controlar bem as situações. Óbvio que o Vasco teve bons momentos na partida, tanto que ganha os dois jogos. Não tô aqui menosprezando o Vasco. Mas se a gente conseguir manter o nível que a gente apresentou contra o Vasco, ao invés de 70 minutos, 90 minutos, 100 minutos, o tempo que for necessário pra classificação, eu acho que a gente tem boas chances. O problema do Atlético não é os momentos que ele domina. E esses momentos, eles existem independente do jogo. O momento do Atlético é quando ele se vulnerabiliza defensivamente e mentalmente. Só que eu acho que muito dessa vulnerabilidade vinha de uma parte física. Muito dessa vulnerabilidade do Atlético vinha de um Atlético nessa última semana de jogos, claramente com pouca perna, desgastado pela sequência de jogos. E esse é mais um motivo que eu acredito que a gente possa se apegar. O Atlético, ele vai voltar fisicamente muito mais preparado pra competir contra um time extremamente físico, que é o Vasco. Então, o Vasco, ele demonstrou ter perna nos 90 minutos pra buscar as duas viradas. E foram realmente duas viradas muito expressivas. Só que agora, voltando de uma data FIFA, onde o Atlético conseguiu, além de treinar, ter esse momento de recuperação física, eu acho que a gente vai estar mais pronto pra competir fisicamente contra a equipe do Vasco. Que foi algo que eu acho que acabou fazendo muita falta naqueles momentos ali finais, tanto do jogo do Campeonato Brasileiro quanto do jogo da Copa do Brasil. Eu acho que o primeiro tempo que a gente faz no Campeonato Brasileiro, cara, o primeiro tempo é excelente, assim. O primeiro tempo é excelente. O segundo tempo, mais ainda. A gente consegue controlar muito bem a situação. O problema é que, cara, o time vai perdendo perna e mentalmente entra no desespero. É aquela velha história do... Quem tá desesperado, quando se afoga, acaba se afogando de verdade. Então, no final das contas, o recado pro Atlético é... Mesmo nos momentos de pressão do Vasco, nos momentos onde o Vasco se sobressai, eu acho que o nosso papel é manter a calma, se manter competitivo, pra tentar, aí sim, ganhar do Vasco e não sofrer gols, né? Porque não sofrer gols também é um momento muito importante. O ponto de número 3 tem a ver com a defesa, tá? Que é em relação ao Mikael. Eu acho que, se a gente fosse levar em consideração o nível de entrega do Léo Link pra ele agarrar no jogo de hoje, eu não acho que seria um mérito. Eu acho que não seria um motivo. Acho que seria uma preocupação. Se tem um jogador que eu tô torcendo pra fazer a partida da vida dele, é o Mikael. É, mais uma vez, a base sendo fonte de esperança pro Atlético, assim como é o João Cruz. Mas o Mikael é um goleiro que chega, depois de uma atuação incrível quanto Palmeiras, que a gente já analisou aqui, o Mikael é um goleiro que chega sem a pressão e sem a cobrança que o Léo vinha sofrendo. E o Mikael, ele ainda tem o Acréscimo, que é um grande pegador de pênaltis. Sempre foi assim nas categorias de base, inclusive da seleção brasileira. Então, acho que ir confiante com o nosso goleiro era algo que, por exemplo, a gente não tinha no jogo da ida. Inclusive, acho que é algo que acabou fazendo a diferença. No gol do Pumita, não, mas no gol ali do Gumoura, com certeza. Então, acho que o Mikael também é um fator pra gente ficar esperto no sentido de... Cara, pode fazer a diferença a favor do Atlético. O próximo ponto, né? Eu tô tentando contar os pontos aqui na minha cabeça, já foram três. É jogar em casa, né, gente? Eu sei que as últimas duas temporadas são temporadas que a Arena da Baixada ela não tá fazendo nem cosquinha em relação ao efeito que a Arena da Baixada já fez. Mas, cara, em algum momento a Arena da Baixada vai precisar falar mais alto. Em algum momento a Arena da Baixada vai precisar voltar a ter o efeito, o fator casa que sempre teve. Porque se você for parar pra pensar, foi um confronto contra o Vasco que os fatores casa são muito fortes. Tanto São Januário quanto a Arena da Baixada. Então, a gente vai ter a recepção ali com as ruas de fogo que a Fanáticos vai organizar. A gente vai ter, com certeza, um público muito bom. Então, assim, é pro torcedor também ir com essa esperança, com essa confiança. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que a arquibancada ela tem influência total do que acontece no campo, o campo também tem total influência do que acontece na arquibancada. Então, que o combustível do Atlético também seja o canto, o apoio do torcedor, a confiança na classificação, o desejo de ser campeão. Eu acho que esse processo é muito importante, você ter o torcedor como um membro ativo. E, pra terminar, eu acho que o nosso time é melhor que o Vasco, cara. Eu acho que a gente tem que se apegar a isso. Acho que o Vasco tem argumentos pra ganhar o jogo? Acho que tem. Mas se você for parar pra pegar... Cara, eu nem vou falar em mano a mano, mas eu acho que a gente tem mais qualidade técnica. A gente tem mais alternativas. Os nossos jogadores, com certeza, seriam titulares no Vasco, pelo menos 60%, 70% do time titular do Atlético. E o torcedor do Vasco, talvez, ele não enxergue isso, até por não conhecer o time do Atlético. Então, tudo certo. Mas, quando o Vasco e o Atlético entrarem em campo, eu tenho certeza que vai ter mais qualidade pelo lado do Atlético. Qualidade num lateral absurdo, como é o Lucas Esquivel, que, pra mim, é o melhor do Brasil. Qualidade num jogador decisivo, como o Christian, que tem capacidade de desequilibrar jogos grandes. Qualidade de um meia criativo, como o Zappelli. Qualidade de Canob e Cuejo, que são melhores que os pontos do Vasco. Sim. Qualidade de um finalizador, como o Mastriani. Qualidade de um zagueiro referência, como o Thiago Eliano. Então, assim, de um goleiro, porra, com potencial absurdo, como o Mikael. Se você olhar pro banco, você pode tirar bons cenários ali do banco. Com o Nicão, com o João Cruz, com o Julimar, com o próprio Diório, com o próprio Pablo. Então, acho que, no final das contas, a gente tá muito descrente desse time do Atlético pelos resultados e pelas decepções que a gente teve ao longo da temporada. Mas se a gente botar no papel, volto a dizer, a maioria dos jogadores do Atlético seriam titulares em relação aos jogadores do Vasco. Então, assim, é pra você ter confiança, é pra ir pro jogo com a estral lá em cima. Eu não duvido nada que a gente seja eliminado. E se a gente for eliminado, não vai ser Ai, nossa, injusto, a questão não é essa. Se a gente for eliminado, é porque, de alguma maneira, o Atlético mereceu. Mas eu acho que a gente tem total condição de passar. E se a gente for eliminado também, bicho, foco no Campeonato Brasileiro. Vamos pontuar o mais rápido possível e ir pra cima do Racing. Ir pra cima do Racing, que aí eu também se analiso como um confronto que a gente tem total condição de passar. Deixa seus argumentos aqui, conta pra mim por que você tá confiante pro jogo de hoje ou até por que você não está confiante pro jogo de hoje que eu vou tentar te convencer de alguma maneira que vale a pena estar confiante, sim, pra partida do nosso Furacão. Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau, tchau, rapaziada.